Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai pintar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem Com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão Que no céu vai descansar Mas quando o seu sexo Segura extraçada Com Jesus Eu comparo a vida do homem sem Deus Com uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra Sião Assim vou cantando, já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Se as lutas desta vida te faz chorar Coragem, meu irmão, coragem Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos diferem ao caminhar Coragem, irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importas Coragem, meu irmão, coragem Coragem, meu irmão, coragem Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem, você vencerá Teve coragem, você vencerá Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Eu tenho um Deus que me ama com ternura Em todo o tempo, Ele cuida bem de mim Ele é fiel, sua bondade é pura Eternamente, Ele cuidará de mim Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso é, este Deus que tudo é Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso é, este Deus que tudo é Quando choro Quando choro, logo sinto a sua mão Me dando forças, me ajudando vencer Vem confirmar Vem confirmar, sua fiel proteção Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso é, este Deus que tudo é Sei que breve, eu deixarei esta vida Vou partir Vou partir, para junto do meu Deus Cessa o meu Deus Cessa o pranto, e serás o fim da vida Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso, para sempre é Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso é, maravilhoso é Maravilhoso este Deus que tudo é Música Tenho um lugar vazio Nesta congregação Tenho alguém chorando Medindo seu coração Se és uma ovelha Daquela que desgarrou Junte-se às outras hoje E esqueça o que passou Volte para Cristo Ocure o seu lugar Ele está te chamando Quero suas mãos segurar Volte meu irmão O seu lugar aqui está ainda Esperando por você E o Senhor de braços abertos Toma sua decisão Ele dará de novo Paz para o seu coração Volte para Cristo Ocure o seu lugar Ele está te chamando Quer suas mãos segurar Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Aqui e agora Para salvar, curar e batizar Eu preciso de Jesus Aqui e agora Meu Jesus maravilhoso Tu és tudo para mim Sua graça me sustenta Me protege até o fim Sim, agora Te imploro Senhor, me faça vencer Seu amor é mais que tudo Senhor, vem me socorrer Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Para salvar, curar e batizar Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus Aqui e agora Para salvar, curar e batizar Eu preciso de Jesus Aqui e agora Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Foi no Calvário Num marrom de cruz Que ele Que ele mostrou Que ele mostrou O seu imenso amor Se entregando Se entregando por mim Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Aqui se entregando por mim Aqui se fala tanto em amor Porém Porém não pode Foi seu amor 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 As vezes Fico olhando O céu contemplando As sábeis voarem Sinto saudades do céu Do meu lar celeste Onde eu vou morar Sei que ali não existe Tristezas nem dores Como existe aqui Mas sei que pra lá voarei Para sempre viver Como eu te vi Vai passarinho Vai passarinho Foi para o céu sem fim Vai dizer a Jesus E não te esqueças de mim Vai passarinho Foi para o céu sem fim Vai dizer a Jesus E não te esqueças de mim As vezes Fico pensando Ah se eu também Pudesse voar Deixaria Deixaria Aqui minhas dores Os meus dissabores Tudo ia ficar Voaria Em busca dos céus E poder posar Junto do meu Senhor Ali em paz Descansaria Passaria Com grande alegria Com grande alegria No reino de amor Vai passarinho Foi para o céu sem fim Vai dizer a Jesus Que não se esqueça de mim Vai passarinho Que foi para o céu sem fim Vai dizer a Jesus Que não se esqueça de mim Não chores meu irmão Não chores Somente porque falam mal de ti Também falaram mal do nosso mestre Não sei porque Também falam de mim Não te importes Não te incomodes Com esta gente Que não tem temor É assim mesmo O mundo é mal Entregue a Deus Ele é o teu Senhor A Bíblia diz Quem fala mal do próximo Entristece o espírito de luz Guarda 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 Oh meu Deus A minha boca Somente Pra falar Em meu Jesus Não te importes Não te incomodes Com esta gente Que não tem temor É assim mesmo É assim mesmo O mundo é mal Entregue a Deus Ele é o teu Senhor Não chores Se alguém te aborrece Fazendo você triste Fazendo você triste E tem chorar Muito breve Terá o teu alento O teu plano Nosso mestre Enxugará Não te importes Não te incomodes Com esta gente Com esta gente Que não tem temor É assim mesmo O mundo é mal Entregue a Deus Ele é o teu Senhor Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Que por amor Perdoou Perdoou Os pecados Meus Ai de mim Se não fosse A sua luz Ai de mim Se não fosse Jesus Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Certamente A minha alma Morreria Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Eu não sei Na minha vida O que seria A minha alma Morreria Ai de mim Se não fosse O sacrifício Daquele homem Daquele homem Gravado Lá na cruz Ai de mim Se não fosse Aquele sangue Que por amor Derramou O meu Jesus Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Certamente A minha alma Morreria Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Eu não sei Da minha vida O que seria Eu não sei Amor de Deus Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Legenda Adriana Zanotto